Mudando de assunto, vamos falar agora da Copa das Confederações, que começou com o pé direito, pelo menos para nós brasileiros, não é? Se dentro de campo não passamos nenhum susto, fora dos estádios houve manifestações, algumas chegaram até a assustar os torcedores. Mas em Brasília, nenhuma ocorrência foi registrada no Juizado Especial instalado dentro do estádio nacional, o popular Mané Garrincha. Dona Cecília fez sentir o clima da Copa das Confederações e veio passear com os netos na Torre de TV. Perto do estádio nacional de Brasília, com duas crianças pequenas e um bebê no colo, ficou mais tranquila ao saber que ali havia uma unidade móvel do Juizado da Infância e da Juventude. Eu estou achando que está tranquila. Para saber que aqui está atuando um Juizado da Infância e da Juventude? Não, não sabia não. O que a senhora acha de ter isso por aqui? Muito bom. Tem muita criança atoa, entendeu? Muita criança usando drogas, essas coisas todas, entendeu? Eu estou achando muito bom. O ônibus do Juizado da Infância e da Juventude é equipado com internet. O sistema é interligado ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O veículo tem três pequenas salas para atendimento de ocorrências. Segundo o supervisor, a média é de dez registros a cada grande evento. E este foi um teste para a Copa do Mundo de 2014. É um evento inédito, um novo evento, não só para a Vara da Infância, mas como para Brasília. E a gente já vem se adaptando a isso desde os jogos preparativos que ocorreram em Brasília. Para o ano que vem, já está afinando no que foi falho. Ao todo, vinte comissários de proteção se revezaram, entre ônibus e mais quatro veículos que ficavam próximos ao estádio. Abordavam adolescentes e orientavam. Vocês tomarem cuidado também, a questão aqui, que estava tendo aquela confusão. Então, vocês tomarem cuidado nas mediações aqui, porque também é após o final do jogo. Se vocês forem continuar as mediações. Tudo bem, obrigada. Obrigada pela impressão de vocês. Prevenir os pais, na questão de orientá-los, manter a criança sempre perto dele, ao lado dele. Não no campo de visão, porque se houver algum tumulto, alguma coisa, o pai pode se perder, a criança pode, no tumulto, se perder do pai. Pais com crianças também eram orientados sobre os riscos de estar tão perto do estádio, já próximo de terminar o jogo. Eu acho que é muito nobre, é bem-vindo, porque tem tantas... As minhas não, eu não vou em grande tumulto, é tanto que eu vi e me afastei, fiquei aqui. Mas é um perigo, né? É bom que com isso aí, os pais que estão com as crianças, que estiverem realmente aqui, com essa comunidade de orientação, aí a pessoa se retira, né? A gente que é pai, a gente fica muito preocupado. E quando tem esses eventos de grande porte, a gente pode trazer a família da gente, quando tem o apoio da vara da infância, dos outros órgãos governamentais. Só não pudemos mostrar o juizado do torcedor, que funciona dentro do estádio, por causa dos direitos de transmissão do evento pela FIFA. Até o final do jogo, o juizado da infância e da juventude não havia feito nenhum registro. Em grandes eventos, as ocorrências mais comuns são de adolescentes alcoolizados, crianças perdidas, adolescentes com menos de 16 anos desacompanhados, e autores de atos infracionais encaminhados para a delegacia da criança e do adolescente. Bom, e como a gente viu aí na reportagem do Adilson Mastelari, aqui em Brasília, o movimento no Juizado Especial do Torcedor, dentro do Mané Garrincha, foi bem tranquilo. Mas também teve jogo no Rio de Janeiro e em São Lourenço da Mata, cidade da região metropolitana do Recife. Ana Paula Ergang, boa tarde para você. Nessas cidades, como foi a atuação dos juizados? Boa tarde, Fred. No Rio de Janeiro, houve manifestação na porta do Maracanã, bem na hora em que os torcedores chegavam ao estádio. A polícia disparou bombas de efeito moral e conseguiu cercar os manifestantes. Fora isso, os torcedores não tiveram problemas. O Tribunal de Justiça do Rio ainda não divulgou o balanço completo, mas até o momento não há registro de ocorrências graves. Já na Arena Pernambuco, o Juizado Especial do Torcedor não registrou nenhuma ocorrência. Por enquanto, Fred, o Judiciário tem tido pouco trabalho na Copa das Confederações. Fred. Que bom, né, Ana? Que siga assim durante toda a Copa das Confederações. Obrigado pelas informações. Obrigado.